19 de agosto de 2017 um ninho de mirim o mirim parece a droriana tem três entradas, tem duas ali em cima e uma com um tubo maior em baixo esse aqui é difícil de enxergar está nesse oquinho da árvore isso aqui é dentro da cidade o asfalto mas as abelinhas elas acham um jeito não só as as jataias né que são um pouco mais comuns assim em centros urbanos mas a gente acabou de ver ali a mirinzinha droriana também também é encontrada aqui na cidade aqui seria um ótimo local para colocar iscas no meio dessas dessas orquídeas aí só que o problema é que aqui as que eu coloquei já elas somem né as pessoas eu acho que não sei mesmo identificando assim elas somem não sei para que as pessoas levam porque se nem tem captura nem nada mas é complicado então aqui na cidade eu não armo mais isso é isso aí só queria mostrar as mirinzinhas ali que não são muito fáceis de encontrar né porque elas ficam mais camufladas enquanto a gente vai passeando com o cachorro aqui a gente vai olhando as árvores e as vezes consegue encontrar essas belezas aí olha e e e e